Ou para os D. H. C. S. E. Eu quero saber por aí, mas não sei o que dá para lá. Queesse diz o nome da swell, que você deve estar aqui na minha família, não vai ter em uma coisa boa de mim. Dado minha ouvida, professor, de terá que vir. Essa boa ideia da sua churã, ela sabe que eu não sei o que houver. Cs específico... AAAAAAGH! E aí meu mais acho 7 8